Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o poder dos jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que dá sempre voz e vez às novas gerações, e da plataforma de educação para a gentileza e generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Com grande alegria, temos aqui um convidado muito especial no nosso programa de hoje, o César Silva. César, tudo bem com você? Bem-vindo! Olá, pessoal! Satisfação estar aqui presente. Meu nome é César, resido em Mata Grande, no alto sertão de Alagoas, uma cidade localizada no sertão, mas aqui está muito frio. Está muito frio? Muito frio. Então vamos esquentar esse dia, esquentar a nossa conversa, contando um pouquinho para a nossa querida audiência a sua história, a sua biografia. Vamos lá! O César Silva, de 22 anos, em uma larga trajetória de transformação social, como já se apresentou, um jovem residente na zona rural do município de Mata Grande, no Alagoas, quilombola, filho de agricultores, criado em um ambiente humilde, mas muito grandioso, já dá para se ver, e desde cedo enfrentou muitos desafios para acessar a educação formal. Essa é uma questão muito preocupante, que a gente já vai conversar mais com o César. Com 12 anos, jovenzinho, César se uniu com os amigos e primos e fundou um projeto. Então, para você que nos ouve aqui e fala, ah, estou na casa dos não sei quantos, passei dos 30, e não sei o que eu fiz aqui. Com 12 anos, o César montou o projeto Visibilidade da Juventude Rural. Esse projeto tem como objetivo dar voz e vez aos jovens do campo, além de combater questões sociais, como o trabalho infantil e a fome. Seu compromisso com a educação e desenvolvimento social levou a ser reconhecido como jovem transformador, a choca, embaixador da paz pela ASP e embaixador dos debates públicos nas escolas. Além disso, é conselheiro estadual de juventude e mobilizador pelo selo Unicef, dedicando-se a criar oportunidades para a juventude rural e promover a equidade de acessos aos direitos básicos. Está estudando intensamente, não por acaso conseguiu ser aprovado em apenas 12 faculdades federais pelo Enem. Uau! César, antes de tudo, parabéns pela jornada, até de a gente mergulhar aqui nas perguntas, e por essa mega conquista. Muito obrigado. César, a gente começa sempre com o tradicional ping-pong aqui no nosso programa. Está preparado? Que é o nosso aquecimento. Pronto, preparado e querendo. Então vamos lá, esse pronto, preparado e querendo eu vou adotar também, porque eu adorei o pronto, preparado e querendo. E uma palavra para você, o que significa gentileza? Educação. Educação! Essa palavra também nunca apareceu aqui no programa dessa forma. E quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Minha tia Margarida. Tia Margarida, um abraço aqui do nosso programa para a tia Margarida, Então, um exemplo de gentileza. E o que significa generosidade? Empatia. Generosidade, empatia. E a pessoa mais generosa que você conhece? Minha ex-professora Jussara, que foi uma grande inspiração para mim. Ex-professora Jussara, também um abraço aqui do nosso programa. Obrigado. Que ótimo lembrar das pessoas de perto, né? Tem gente que fica lembrando uma entidade, aquela pessoa que você nem conhece, que você fala, não, essa pessoa é muito boa, generosa, distribui, não sei o quê. E as pessoas que estão do nosso lado, sim, precisam ser valorizadas. Agora a gente mergulha na prática. O dar, receber, ressignificar, contribuir. Conta para a gente um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida e que você praticou e marcou a sua vida também. Ser tratado como ser importante por um vereador. Eu nunca pensei em ser tratado assim como cidadão de direito por um vereador. E uma ação no qual, uma prática no qual eu realizei foi dar atenção e ajudar uma senhora que estava perdida em Maceió, na capital. Até hoje eu fico muito feliz em ter ajudado ela. Todas as pessoas passavam lá, as pessoas passavam e não paravam. Eu fui lá, parei e dei atenção a ela. Então, acho que isso foi uma prática de gentileza, de educação e dar atenção. E está em falta isso, né? Vamos colocar isso em falta. Muito bom. E um gesto de generosidade que você recebeu e que marcou a sua vida e que você praticou e marcou a sua vida também? Um gesto de generosidade foi um amigo ter corrido minhas redações de graça, porque eu não tinha condições no momento. E uma prática de generosidade no qual eu realizei foi levar algumas crianças, alguns adolescentes para a psicóloga, pois as mesmas estavam passando por dificuldades mentais, com ansiedade e se mutilando. Então, eu me coloquei no lugar delas e consegui algumas sessões de graça para essas pessoas. Que espetáculo. E que preocupante essa questão de saúde mental atualmente. É difícil a gente comparar com outras épocas, mas talvez não tivesse tanta visibilidade, tanto dos desafios que as pessoas estão experimentando, quanto de perspectivas de solucionar, de curar, de tratar do assunto. Mas gestos nobilíssimos, muito importante isso. Se todo mundo se conscientizasse de que olhar para o próximo, só de olhar e dar uma atenção já faz uma grande diferença, ao invés de ficar procurando aqueles gestos gigantescos, já ajudaria muito. Complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se... Se as pessoas tivessem mais empatia. Mais empatia. Empatia está em falta, né? Difícil. Está cada um olhando para o seu próprio umbigo e esquecendo de olhar para o mundo. E gentileza e generosidade têm o poder de... Transformação. Transformação. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu acredito muito nisso e vejo quanta transformação acontecendo por conta desses gestos. Bom, César, a gente tem aqui uma pesquisa clássica que já está na quarta edição, indo para a quinta edição, que é a pesquisa Três Coisas que Eu Quero Melhorar no Mundo. Conta para a gente quais são as três coisas que César Silva quer melhorar no mundo. Educação com mais qualidade, infelizmente, está faltando. Infelizmente, fala-se muito em educação, mas, infelizmente, na atualidade, na contemporaneidade, muitas pessoas não têm acesso à educação de qualidade. Respeito à diversidade. Haja visto que a falta desse respeito gera violência. E essa violência realiza diversas mortes. E também mais equidade. Nós temos igualdade, mas falta o mais importante, a equidade. Que é a palavra-chave para dar oportunidade para que todos possam ter acesso aos seus direitos. Muito bem. Bom, então já estamos para lá de aquecidos com tantas informações. Está calor. Já esquentou? Então, tá ótimo. Já estamos aquecidos para a nossa conversa. E tenho muitas curiosidades aqui. E a nossa audiência também quer saber como você, que tem essa vivência da terra, essa vivência da natureza na prática, quilombola, agricultora da zona rural de Mata Grande. É uma vivência, aquela de nascença. E atualmente você é professor de geografia. Estudante de licenciatura em pedagogia. Tem tanta gente migrando para a tecnologia, falando de outras áreas, uma área de inteligência artificial, falando de mundo digital. O que ou quem? O que te motivou, César, a fazer essa escolha profissional? Aproveita, deixa a resposta e conta para a gente como é que foi a sua infância. O que me motivou foi a minha ex-professora Jussara, que até hoje ela é uma grande inspiração para mim. Anteriormente eu cogitava muito em fazer direito, medicina, só que ela lecionava com amor. Ela transformava as pessoas usando a sua profissão. Então, assim, eu visualizando a forma na qual ela lecionava, eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero transformar as pessoas, eu quero transformar a minha comunidade por meio da docência. Então, diante disso, eu me inspirei e quis. Quis fazer geografia, quis lecionar. E eu tenho certeza que essa profissão é uma profissão que transforma, de fato, as pessoas e, consequentemente, as pessoas transformam o mundo. E esse legado leva para a vida e não só leva, mas coloca em prática. E já respondendo a segunda pergunta, a minha infância, o qual você já até ressaltou anteriormente, eu nasci, de fato, na comunidade rural. Eu nasci na minha casa. Eu sou muito apressado, eu digo que sou muito apressado. Então, eu sou tão apressado que minha mãe não teve nem tempo de ir para o hospital. Nasci lá em casa mesmo. Então, eu amo morar no campo, eu amo morar no sítio, sabe? A minha infância, infelizmente, assim como infância de diversas pessoas, foi marcada por alguns infortunios. Meus pais, eles são agricultores, eles não terminaram a escola. É só o ensino fundamental, um. Então, assim, eu tinha muito medo em o meu futuro ser igual aos meus pais, não terminar a escola. E eu olhava para a minha comunidade, via meus primos passando fome, eu via meus primos no trabalho infantil, e eu via sobre tudo. Os meus primos, amigos, têm que escolher entre ou estudar ou comer. Porque se eles estudassem, eles passavam fome. E se eles trabalhassem, eles não tinham como ir para a escola. E eu tinha muito medo de ter que escolher entre essas duas opções. E eu sabia que para transformar a minha comunidade, só através da educação. A educação seria a chave para a transformação. E eu sempre digo, Marina, o meu sonho é ser rico. Eu sempre falei isso, meu sonho é ser rico. Por que ser rico, César? Não realizei ainda. Mas por que ser rico, César? Porque, assim, eu queria ter condições de levar uma ceja básica para que ela for alimentar a necessidade. Eu queria ter condições de dar um brinquedo para aquela criança que estava chorando, porque nunca teve um brinquedo. Então, assim, era esse o meu sonho. Diante disso, ao decorrer do tempo, eu consegui entrar na escola. Tive algumas dificuldades com as quais eu irei contar ao decorrer. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E, de fato, eu vivi na minha infância. Brinquei de casinha, brinquei de bolinho de terra. Então, foi incrível. Mesmo diante de todas as dificuldades, eu encontrei a felicidade. Que bonita essa frase também. Diante das dificuldades, encontrou a felicidade. E tem gente com tanta facilidade que não encontrou felicidade nenhuma. Só para você saber. Não que é uma questão de servir de consolo, mas tem muita gente que tem tudo. Ai, Bi, você falou até da riqueza. Eu diria que a riqueza espiritual, a riqueza de alma, essa está em falta mesmo. Tem muita gente com riqueza... Muita gente não. Tem pouca gente, proporcionalmente, se a gente olhar a escala da pirâmide socioeconômica do nosso Brasil. Mas tem muita gente que tem muito, mas não tem essa riqueza de espírito que você traz aqui já com essa visão. Puxa, eu queria ter mais para quê? Para compartilhar, não para acumular. Que lindeza. Na dificuldade, surge a felicidade. Tá aí. Você enfrentou muitos desafios estruturais. E isso faz, não só fez na sua época, mas ainda faz com que muitos jovens desistam de sonhar, de acreditar, de continuar, especialmente quando o assunto é acesso à educação. Você citou que seus primos tinham que escolher entre comer e estudar. E eu não sei como é que você dividiu isso, se estudava um pouco, comia um pouco, que mágica você conseguiu nesse seu trajeto, mas você não desistiu. Você foi firme no propósito, cuidando da terra, pensando sempre na sua terra, nas pessoas ao seu redor. E virou professor no assunto. Quando a gente pensa em geografia, a gente está pensando em várias coisas. Inclusive, tem ao lado da geografia da terra, a geografia da natureza, e tem a geografia econômica, uma série de questões importantes. Agora eu falo para o professor César. Pense em uma sala de aula gigante. Você citou seus primos, eu logo imaginei outras tantas crianças da sua região e outras tantas crianças pelo Brasil enfrentando a mesma situação entre o estudo e a fome. Qual é a sua mensagem para que esses jovens não desistam antes de começar a sonhar? Essa mensagem com a qual ele transmite agora era uma mensagem que eu falava para mim mesmo. O meu futuro, o seu futuro, depende de você. Então, assim, você vai querer, para o resto da vida, ficar desempregado, passar por preconceito, passar por violência. É isso? Porque se a gente ficar sentado, só esperar, 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 daqui a alguns anos, nós iremos ter o quê? Uma sociedade racista, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade pujante no desemprego. Então, onde eu irei estar nessa sociedade? Então, assim, o seu futuro depende de você. Então, você tem que se motivar, se motivar a não querer essa realidade. Então, eu não queria aquela realidade para mim, eu não queria aquela realidade para a minha família, eu não queria aquela realidade para os meus primos. Então, vocês, estudantes, que estão me visualizando, que estão me escutando, não queiram e não aceitem essa realidade para vocês. Estude, estude. Difícil? Vai ser, vai ser. Mas impossível? Não existe. O impossível não existiu para mim, o impossível não faz parte do dicionário de vocês. Então, transforme o impossível no possível. Difícil vai ser, mas busque parceria. Busque parceria com a família, busque parceria com a escola, busque parceria com a gestão municipal, com a gestão estadual. É como diz um ditado africano, eu sozinho, eu chego rápido, mas eu em conjunto, eu em parceria, eu chego a lugares que eu nunca sonhei. e eu sou uma prova viva disso. Eu nunca sonhei, nunca pensei em estar aqui. E hoje eu estou aqui, conversando com todos vocês. que alegria. Isso é uma, como dizer, uma dádiva para a nossa audiência de inspiração. E tem muita gente que se acomoda também, desiste de sonhar e usa o contexto, eu não quero usar a palavra como uma desculpa, mas usa o contexto como um vitimismo, uma situação assim, ah, tem essa circunstância, então, o que eu posso fazer? E está aí, você sim pode fazer alguma coisa, pode fazer muita coisa. Está aqui a prova, o César, visionário superprecoce, eu diria que um visionário aos 12 anos, e acredito que você ainda com 12 deve ter falado, nossa, demorei ainda. Está aí, visionário aos 12, criou o projeto Visibilidade da Juventude Rural. E alguns anos depois, com a sua determinação, você foi aprovado em 12 universidades federais. Na sua visão e de acordo com as suas tomadas de decisão, qual é o papel da educação nas inserções? Quais inserções? Tem várias, né? Econômica, social, cultural, reputacional, mas olhando para a juventude rural. Então, até quando a gente fala em rural, tem alguns estereótipos, você pensa no modelo ruralista, ou no modelo da riqueza rural, tem vários olhares de rural. Mas vamos pensar nessa juventude que, de fato, ficou apartada de uma série de acessos para trabalhar. Você citou até o trabalho infantil. O que significa a educação para essa transformação? Marina, e a todos e a todas que estão assistindo, que estão me ouvindo, ser jovem, dando-lhe responder a sua pergunta e fazer um contexto, ser jovem residente na zona rural é sinônimo de caipira, é sinônimo de burro, é sinônimo de invisível para muitos que fazem parte da sociedade. E a educação, ela é uma ferramenta que tem o poder de aniquilar com essa cultura errônea que as pessoas, que o Estado, que os governantes e que a sociedade tem de mim e de todos aqueles que residem na zona rural, em uma comunidade quilombola, em uma comunidade indígena. Então, a educação tem esse papel fundamental. A educação tem um papel fundamental de proporcionar possibilidades para que os jovens possam caminhar no caminho da educação, se capacitar, adquirir conhecimento e lutar por seus direitos. Porque é como eu sempre argumento e ressalvo, os jovens que residem na cidade sofrem diversos importunos, mas os jovens que residem no campo sofrem mais ainda. Porque quando vem algum projeto, o projeto fica inerte para os jovens da cidade. Esse projeto não chega lá no campo. Se a gente for fazer um mapeamento, gravidez na adolescência, onde estão, onde estão as meninas mais grávidas? Onde estão as meninas grávidas? Na zona urbana ou na zona rural? Na zona rural. Por qual motivo? Porque a informação não chega lá. Por que a informação não chega lá? Por quê? Porque tem diversas lacunas na educação. A escola do campo, muitas vezes, não leciona, não trabalha essas problemáticas. O racismo, o preconceito é muito presente no campo. A forma de políticas públicas é presente no campo. Isso por quê? Porque a educação no Brasil exige diversas lacunas. E quando falamos de educação no campo, as lacunas são demasiadas. Desse modo, a educação é importante, é relevante. E quando eu falo educação, eu não posso falar só na palavra, eu tenho que falar educação na prática. Hoje eu sou professor de geografia, mas eu também sou técnico em agropecuária. Por quê? Porque eu quero permanecer no campo, eu quero fazer com que o campo gere renda. Então, assim, eu quero que os jovens permaneçam no campo. Eu quero os jovens agricultores, mas eu quero os jovens agricultores médicos, eu quero os jovens agricultores advogados, eu quero os jovens agricultores fisioterapeutas. Ou seja, o jovem pode permanecer no campo, mas por meio da educação, o jovem, ele pode ser o que ele realmente quiser, e não deixando de ser agricultor. Então, a educação, ela é vital, relevante, importante, para que o campo seja visualizado como um espaço de direito, como um espaço, sobretudo, de respeito, no qual, infelizmente, o respeito é desprovido no campo por parte de muitos que moram na cidade. E se não fosse eu, se não fosse minha família, se não fosse aqueles que residem no campo, vocês aí da cidade não iriam comer, porque se o campo não planta, a cidade não come. Bom, está aqui o professor César trazendo várias frases que são pélulas, estou tendo a dar conta de anotar isso tudo aqui, mas o ótimo é que o programa está aí gravado para quem quiser assistir, reassistir, levar para a sala de aula, levar para a sua empresa, você que está reclamando da vida, falando, olha, não tenho isso, gostaria de ter aquele carro que acabou de ser lançado. Vamos pensar um pouco em toda essa estrutura e também essa questão da invisibilidade. A invisibilidade, eu diria que estatística da invisibilidade numérica, da falta de consideração, porque não chega lá. Então, oportunidades que ficam, a gente fala em cidade, de campo, mas eu diria que tem uma periferia do conhecimento, uma periferia do intelecto e mais uma periferia do network, que ficava na ponta e o acesso fica mais complicado e quando esse acesso fica truncado, você não entra nas redes de redes. Bom, você não teve esse problema, né, César? Porque você foi, por exemplo, reconhecido em várias organizações renomadas, inclusive internacionais. Conta até um pouco de quais são essas organizações para a nossa audiência conhecer. Você saiu do campo e foi para o mundo e você está levando o mundo para o campo, o que é muito, que palavra dizer, é muito, você citou até a expressão, sair do conhecimento e ir para o prático, sair da teoria e ir para o concreto, sair da palavra e ir para a realização. Mas é importante saber, um, como é que você se sente com essas conquistas todas e dois, quem te ajudou a chegar lá. Você citou a sua professora, que te trouxe muitas inspirações, mas como é que são suas redes de apoio, como é que são seus contatos, seus mentores, porque isso é muito importante, especialmente para você, jovem que nos ouve, para você, professor que vai levar esse material para a sala de aula, para você, profissional, do terceiro setor, que está acompanhando aqui a programação do observatório do terceiro setor, para você, que é aficionado por educação, para gentileza e generosidade, é importante para toda essa turma, César, conhecer, eu chamaria de meandros, processos, que parece uma coisa meio nebulosa, como é que conseguiu fazer esse contato, se a gente pensar numa rede, numa teia, numa tessitura, como é que o César saiu do campo e foi para o mundo? Conta para a gente. Marina, várias pessoas contribuíram diretamente para que eu estivesse presente nesses espaços, mas, a pior, eu quero argumentar, a pessoa principal foi eu mesmo, porque, assim, tudo depende da gente, muitos momentos eu pensei em desistir, eu pensei em trabalhar de guarda nas cidades grandes, como vigilante, mas eu falei, é isso que eu quero mesmo para a minha vida, é isso, eu posso ser o que eu quiser, depende de mim, tenho dois caminhos, tenho o caminho fácil e o caminho difícil, o caminho fácil, eu posso chegar rápido, mas será que eu vou ficar muito tempo nesse lugar? O caminho difícil, o caminho difícil tem diversas dificuldades, tem diversos buracos, irei passar, e passei por diversas violências, mas é o caminho saudável, é o caminho da transformação, e é esse caminho que eu quis, é esse caminho que eu andei, é um caminho de luta, é um caminho de derrota, é um caminho de lados, mas é um caminho de vitórias, e as vitórias estão aí, eu fui reconhecido como o Jó Transformador pela Choca, que é uma organização internacional, uma organização que deveria se multiplicar no mundo, porque a dar vez, voz aos jovens do campo, aos jovens da periferia, aos jovens que residem em todo o Brasil, em todo o mundo, eu poderia destacar a visão mundial, uma instituição internacional, no qual me ajudou de forma demasiada, hoje eu sou o que eu sou por conta da visão mundial, porque eu sou fruto da visão mundial, então assim, é como eu disse, parcerias, busque parcerias sempre, busque parcerias sempre, porque com parcerias você chega rápido no seu objetivo, diante disso, Marina, eu comecei com 12 anos de idade, hoje eu tenho 22 anos, eu tenho 22 anos de idade, então assim, são muitos anos, eu irritei muitas pessoas já, eu já cheguei lá, batei na porta do secretário, o secretário bateu a porta na minha cara e eu quebrei a porta, não na porrada, mas sim no conhecimento, porque assim, aquela pessoa no qual tem conhecimento sobre os seus direitos, ninguém tira, então onde eu chego e uma pessoa me trata mal, onde uma pessoa fecha a porta na minha cara, eu quebro a porta, eu refuto a pessoa, porque eu tenho o domínio dos meus conhecimentos, dos meus direitos, então a primeira coisa é você estudar, estudar quais são os seus direitos, estudar sobre o ECA, estudar sobre o Estatuto da Juventude, estudar sobre a Constituição Federal, porque quando chega em algumas escolas, tem alunos de 17, 18 anos, não sabem o que é o ECA, o ECA é a maior ferramenta, a maior arma de defesa das crianças e adolescentes, então o primeiro passo é estudar sobre os seus direitos e sobre os seus defesas e busque em parceria, converse com o secretário, converse com o Conselho Federal, porque assim são diversos agentes, agentes no qual tem o objetivo proteger o nosso desenvolvimento, o nosso desenvolvimento, então assim, e não aceitar, não aceitar o erro, Marina, não aceitar o erro, não aceitar a violação, porque assim, quando as crianças estão fora da escola, isso é uma problemática, e muitas pessoas estão caladas, vocês que estão me assistindo, muitos de vocês estão calados, vocês não estão fazendo nada, e é como diz a frase, quando você vê o erro e fica calado, você está contribuindo para a permanência do erro, então assim, busque em parcerias, refutem, quebrem a porta, não na porrada, mas no conhecimento, tendo o aumento dos seus direitos, e é esse, é esse o caminho, então assim, eu estou há mais de 10 anos aí batendo na porta de várias secretarias, de vários órgãos, então assim, hoje eu estou muito feliz, eu sou demasiadamente feliz por estar ocupando esses espaços, então assim, quando eu chego na Choca, eu não estou lá sozinho, eu estou carregando diversas juventudes do campo, quando eu chego na visão mundial, eu não vou lá me representando, eu vou representando diversas juventudes, no qual tem seis direitos violentados, no qual já passaram por diversos, diversos violentos, abusos, negação de direitos, e eu estou lá não defendendo não defendendo o individual, mas defendendo o coletivo, porque isso é senão de empatia, e é como disse anteriormente, a empatia é a palavra-chave para a transformação, para que possamos viver bem, mas sobretudo em paz, que é o que está faltando no mundo, a paz. Em falta mesmo. Vamos procurar, eu diria, como você trouxe, quem foi sua principal rede de apoio, foi você mesmo, vamos procurar a paz em nós, se a gente já começa uma discussão, começa uma situação, começa um projeto de forma belicosa, tentando achar encrenca, ao invés de achar um ponto de equilíbrio, tentando compreender, e tem um ponto muito importante que é a diversidade de opiniões, a gente fala de diversidade socioeconômica, diversidade de raça, de credo, de gênero, tem tantas diversidades, mas a diversidade de opinião, ela precisa ser levada em conta, tem pessoas que são das mais diversas formas, eu diria, de gênero, por exemplo, mas não tem um respeito, respeito ao estereótipo do gênero, mas não respeita a diversidade de opinião. Aí vou aproveitar essa questão de diversidade de opinião e te fazer uma pergunta. Historicamente, a gente sempre teve um movimento de migração do campo para a cidade, então vou buscar oportunidade na cidade, você já contou aqui que você está no movimento inverso, tem aquele deslumbre da cidade e com uma situação, vai trabalhar de guarda, vai trabalhar de segurança, esse deslumbre da cidade, quanto tempo isso tudo dura. E você está no movimento inverso, mostrando para os jovens que sim, tem perspectiva no campo, tem oportunidade no campo, que eles devem permanecer lá, desenvolvendo seus projetos e de fato transformando a realidade local e que isso é possível. Agora me conta, uma coisa é a gente falar sobre isso, outra coisa é de fato, como é que os jovens estão recebendo esse tipo de perspectiva? Marina, quem mora no campo não quer sair do campo, ele sai do campo porque é obrigado a sair do campo, porque no campo não tem oportunidade de emprego, porque no campo não tem projetos financeiros, porque no campo falta educação, falta respeito e falta, sobretudo, a equidade. Então, assim, quando a pessoa sai do campo, ele sai porque ele é obrigado, porque a realidade do campo muitas vezes mata os seus sonhos, mata os seus sonhos. Então, assim, hoje eu trabalho diretamente para a permanência do jovem no campo. Então, assim, Marina, imagina você nascer no campo, imagina vocês que estão assistindo, você nascer no campo junto com sua família, junto com seus amigos e ter que sair. Será que você vai sair feliz? Deixar sua família? Deixar sua esposa, às vezes? não vai sair. Então, assim, muitas mães abraçam seus filhos do campo porque seus filhos vão trabalhar lá fora nas capitais. Só que, dois, três anos, esses filhos voltam, mas muitas vezes voltam dentro do caixão, mortos, porque a violência lá de fora matam esses jovens. Quantos amigos meus, quantos amigos meus não voltaram para o campo dentro do caixão, porque a violência lá fora mata. Então, assim, se esse jovem se permanecesse no campo, ele iria estar feliz, ele iria estar com a sua família realizando seus sonhos. Então, assim, hoje trabalhei diretamente para buscar projetos educacionais, sobretudo projetos de renda, porque, Marina, de todos, o campo é rico, o campo é rico e a maior riqueza é a agricultura. Então, assim, que o jovem possa permanecer no campo, possa ter projetos para o jovem, para que o jovem possa ser feliz e, sobretudo, ter sua renda. Então, assim, todos ganham. O jovem fica no campo, tem sua renda, sobretudo, acontece a sucessão rural, porque daqui a alguns anos os meus pais, os pais dos demais jovens do campo, não irão produzir. Então, quem vai levar comida para vocês? Quem vai, se não for a gente? Então, vamos trabalhar para que possamos ficar no campo e para que possamos ter a nossa renda e todos serem felizes. A cidade, o campo e o mundo inteiro. Muito bem, a cidade, o campo e o mundo inteiro. e você trouxe essa colocação, você pode ser agricultor e médico, você pode ser agricultor e fisioterapeuta, você pode ser agricultor e psicólogo, ou seja, todas as profissões e no mundo que entende que as pessoas não são uma coisa só, porque tem aquele estereótipo, de novo, questão de estereotipar. É uma coisa só. Então, agricultor é agricultor. Então, você pode ser agricultor, você pode estar no campo e você pode ter a profissão que você imagina, inclusive levando isso para o campo e esse é um circuito dessa, gente, uma ressignificação das raízes com a terra. E esse aspecto que você traz também, César, da produção, de quem vai produzir e a desvalorização que isso tudo tem, é uma banalização desse processo todo, porque isso não é falado. Então, eu diria que essa educação ela precisa ser mútua, é levar a educação, a educação como conhecimento e perspectiva para o campo e também trazer a educação do campo para as cidades. Tem um desconhecimento absurdo e vários dos nossos entrevistados aqui, a gente já trouxe gente lá de Palmas, pessoal do Tocantins, realidades, a realidade rural, a realidade produtora brasileira, a realidade da natureza brasileira e por vezes fica só uma pauta resumida da prosperidade industrial, que é muito importante, mas não é só isso, da prosperidade comercial, da prosperidade intelectual e todo esse repertório fica esquecido. Então, eu imagino uma reeducação sobre o que é o campo, sobre a importância da agricultura para além de um capítulo só, você como professor de geografia bem sabe, para além de um capítulo só, de uma aula, de uma única prova ou de um estudo específico com uma estatística que vai cair no vestibular para que isso seja algo mais amplo. E aproveitando essa conversa, quero te perguntar sobre o futuro. Com a sua mentalidade de educador, olhando para o futuro, quando a gente pensa em harmonia do planeta, da natureza, harmonia com a sociedade, quais são as suas maiores aspirações e objetivos, César? quando a gente pensa na sua comunidade e na natureza e também quando a gente fala do campo, abre todo um território que a gente nem entrou aqui na conversa, todo um território, é polêmico, inclusive, sobre o campo, sobre propriedades rurais e afins. Então, contar um pouco dessa sua perspectiva de harmonia social e ambiental e seus planos para os próximos 10 anos. A gente vai perguntar sobre 5, falar não, 5 é pouco, porque se você fez tudo isso nos últimos 10 anos, então vamos olhar, já tem 10 anos de jornada, vamos olhar para os próximos 10, agora é com você. Marina e os demais, daqui aos próximos anos, o meu sonho é permanecer no campo, é continuar no campo, transformando mais vidas, transformando mais pessoas, transformando a minha comunidade, não só a minha comunidade, mas as demais comunidades. E assim, eu penso muito em me suceder na área da universidade, fazer mestrado, fazer doutorado, para que eu possa levar conhecimento para aquelas pessoas que não têm, porque assim, eu acredito que o conhecimento é poder, e o poder é transformação. E eu acredito muito em abrir, criar uma ONG, sabe, abrir uma ONG para trabalhar contra todas as violências no qual existe, porque assim, eu moro em uma cidade pequena, uma cidade no qual é pujante no machismo, é pujante no racismo, na homofobia, e assim, eu trabalho diretamente para acabar com todas as violências. então assim, o meu sonho, a minha perspectiva daqui a 10 anos é trabalhar diretamente, não sozinho, mas em coletivo, em parceria com vocês também, então assim, todos que quiserem contribuir, eu estou de braços abertos, então vamos ser parceiros, parceiros da esperança, construir um futuro, já respondendo a sua pergunta, daqui a 10 anos, eu quero construir um futuro juntos com todos vocês que estão aqui, porque todos têm potencial, todos têm potencial de transformação, que possamos construir um futuro sem homofobia, um futuro sem racismo, um futuro sem violência, um futuro onde um jovem não tem que escolher entre comer e estudar, um futuro onde o respeito, a dignidade, a educação esteja presente, transformando pessoas, e que nós possamos ser o que realmente a gente é, porque muitas vezes a gente deixa de ser por causa dos outros, a gente é, muitas vezes, uma máscara por causa dos outros, por causa do julgamento dos outros, então eu quero que daqui a 10 anos possamos ser felizes e possamos ser realmente o que desejamos ser. Uau! Estou processando isso tudo aqui. Que jornada, César, e que interessante a gente sair dessa perspectiva, talvez até repetitiva, não menos importante, mas muito repetitiva como espaço de voz. Muitas vezes não tem fala, e isso faz falta. Falar sobre isso, falas como a sua, são revigorantes do nosso intelecto quando a gente pensa de forma sistêmica em que tipo de sociedade, que tipo de sociedade a gente construiu, porque todo mundo aqui é, não tem ninguém de fora, a gente fala, não faço parte disso, não, você que nos ouve, você faz parte disso, sim, você não está de fora, não são os outros que estão fazendo, todos nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Então não é porque alguém me obrigou a fazer, não, você é responsável por suas escolhas. Claro que tem limitações e tem poderes, você citou poder também, César, tem campos de poderes distintos, tem gente que pode um pouco mais no sentido de área de atuação, mas eu não diria que isso é um limitante, você é um exemplo disso. Se você falasse do quanto você pode, como um jovem, quilombola, trabalhando, olhando essa questão com a vivência de um produtor rural, você falaria, não, eu não posso, eu só posso até aqui e olha a jornada que você fez. E quebrar esse estereótipo também, do caipira, do burro, do invisível que você trouxe, eu falei a palavra estereótipo inúmeras vezes, porque o estereótipo causa um sofrimento que também causa preconceito, que também causa violência e é advindo da ignorância, a falta de conhecimento, que também é o caminho da educação e muitas vezes a pseudo-educação, a gente acha que está educando com determinados materiais didáticos, com determinados formatos de multiplicação de conhecimento, mas a gente não está passando a informação que deveria ser passada, existe uma priorização de informações, existe um filtro, então é importante a gente refletir sobre tudo isso e fazendo, rebobinando aqui a nossa conversa quando você traz a questão da gentileza como educação e a generosidade como empatia, a empatia presente em toda a sua fala, tudo que você trouxe aqui está no território da empatia, o saber que somos cidadãos de direito, especialmente crianças e jovens, não vai esperar do outro, dá uma lida lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe a nós buscarmos as informações para aquilo que nós queremos conquistar, e você fala de o seu futuro depende de você, então isso é muito espetacular, querida audiência, reflitam sobre isso, o futuro de vocês, depende dos outros, do contexto, tem um monte de coisa que depende, mas depende especialmente de você, do quanto você sonha e do que você quer conquistar, está aqui o César como um exemplo concreto de que isso é verdade e das parcerias que você constrói, primeiro, como o César colocou, a boa parceria de você com você mesmo, que já é um grande salto, tem gente que não se encontra, não se conversa e já é difícil, então se encontre e busque as redes, bate na porta, adorei o que você falou, de vai lá, bate na porta, a pessoa não abre a porta, te dá uma portada e você suavemente arromba a porta usando conhecimento, usando informação, usando a gentileza e a generosidade para demonstrar que, porque essa porta foi fechada, olha só que perspectiva se você abrir a porta, que horizonte, que portal pode se abrir, inclusive nós, cada um de nós, quando nós fechamos a porta para alguém, essa é uma reflexão interessante, quantas portas a gente já fechou, porque a gente quer que as portas sejam abertas para nós, mas será que a gente já fechou portas? Que portas a gente fechou? Será que não vale olhar para essas portas e abrir essas portas e ver o que tinha ali atrás que a gente ignorou, menosprezou, diminuiu, julgou, pré-julgou, que espetáculo, né? E o lado de visualizar sempre respeito, visualizar sempre esse espaço de troca, não aceitar o erro, não aceitar a violação, não ficar calado, não precisa ser grosseiro, mas você precisa defender seus interesses. É espetáculo, César. A gente tem um minuto e eu quero aproveitar esse minuto, já que você foi tão lapidar, professor César, professor de sabedoria de vida e com 10 anos de jornada e de trajetória de atuação profissional e 22 anos de idade com a sua mensagem final, uma palavra, algo para inspirar a nossa querida audiência. A minha mensagem final é que na minha vida, na sua vida, Marina, e na vida de todos, nós iremos ter mais momentos difíceis do que momentos bons. Na nossa vida, nós temos dois lobos e esses lobos estão brigando constantemente. A pergunta é quem vai ganhar, a pergunta é quem você alimenta. Um lobo é a luz e a esperança e o outro é o medo e a escuridão. Eles estão brigando. Quem ganha, quem você alimenta. Eu espero que você alimenta a esperança, porque a esperança é a palavra-chave para a transformação social. Espetacular! Então, ficamos aqui com essa mensagem lindíssima do César. E você, o que você está alimentando? Quem você está alimentando? Quem você está deixando de alimentar? Ótimas inspirações e reflexões. César, imensamente gratos em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade por tanto conhecimento, por tanta inspiração, por tanta informação. A informação é luz e o que a gente faz com ela é ainda mais luminoso. Tem até uma frase que diz que não adianta, o que importa não são os dados que a gente tem, mas o que a gente faz com esses dados, a conexão que a gente faz com essas informações. Então, gratidão imensa por tanta riqueza de compartilhamento e a gente espera você voltar aqui no nosso programa em breve. Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.